Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, nesse dia de muito alívio para a torcida do Internacional, o Internacional hoje está no G4 e neste momento, por suas forças, estaria subindo para a Série A. Ah, mas depende da combinação de resultados, a tendência é que pelo menos nessa rodada até o jogo contra o Goiás, o Inter termine na quarta colocação, o Inter não joga no final de semana porque haverá ainda jogos na sexta e no sábado dos outros times, ontem houve duas partidas que abriram esta rodada, depois teremos mais duas rodadas, Inter e Goiás no Beira-Rio, Guarani de Campinas e Inter lá em Campinas, jogo duríssimo, mas que de repente pode aproximar ainda mais o Inter da liderança se o Internacional conseguir efetivamente embalar. Depois nós teremos jogos na sexta e no sábado que influenciarão ou não na posição do Internacional. Vejam o caso do Juventude. Se o Juventude, que joga em casa contra o América Mineiro, perder para o América Mineiro, o Inter ganha a terceira colocação. Por quê? O Internacional vai a 27 e no saldo de gols, o Inter já tem 27, melhor dizendo, o Juventude ficaria com os mesmos 27 que tem hoje e cairia no saldo de gols que é igual ao do Internacional. Então o Inter pode ganhar uma posição sem jogar. Para o Inter perder posições, bom, vamos lá, o Londrina teria que golear o Guarani de Campinas em Campinas, não vai acontecer. O Figueirense teria que perder em casa para o Vila Nova, é difícil de acontecer. E o CRB, que é outro que ameaça o Internacional, porque tem 25, pode chegar a 28, joga em Goiânia contra o Goiás na estreia do Orgel em casa. Fora de casa, o Orgel já jogou e ganhou. Então, vejam, a tendência é que o Internacional fique entre os quatro melhores até o final desta rodada. Mas só tendência e achismo deste apresentador. Em relação ao Brasil de Pelotas, já que falei do Juventude, o Juventude pode até ser líder se fizer dois ou três gols de diferença no América Mineiro e se o Guarani der uma tropeçadela, uma pequena tropeçada do Guarani, um empate, por exemplo. O Guarani que joga em casa contra o Londrina, mas é jogo duro, porque o Londrina também quer buscar o G4. A situação do Brasil de Pelotas. O Paysandu joga contra o Ceará. O Brasil já jogou e perdeu para o ABC. O Paysandu, empatando, já passa o Brasil de Pelotas. Vai a 21. E aí o Brasil fica na Berlinda, à frente do Luverdense, que tem 17. Pode chegar nos mesmos 20 do Brasil. Luverdense, que joga contra o Boa em Minas Gerais, lá em Varginha. E aí o Luverdense iria para 20 pontos se ganhasse fora de casa, o que é quase impossível, né? Porque o Boa também está ameaçado. E o Brasil ganharia do Luverdense só nos critérios. Então, ficaria com pontuação de rebaixado o Brasil de Pelotas. É uma situação periclitante do time da Zona Sul, treinado agora pelo Klemmer. Parabéns para a Chapecoense. Ganhou de 1 a 0 do Defensa e Justiça, que tinha ganho lá na Argentina também por 1 a 0. E nos pênaltis deu 4 a 2 para a Chapecoense, com o ex-goleiro do Internacional fazendo milagres. Pegando pênaltis e tudo mais. Hoje, na Copa Sul-Americana, tem Sol de América e Ponte Preta, Universidade Católica de Quito e Fluminense, Corinthians e Patriotas, Boston River e Serro Portenho. Deixei de propósito para o final o mais importante dessa quarta-feira. Copa do Brasil. Desse jogo que eu vou falar agora, sai o adversário do Grêmio. O Cruzeiro decide em casa contra o Palmeiras, mas já poderia ter matado a Cobra, ter matado a Lebre. Já podia ter conquistado a vaga o Cruzeiro. Por quê? Abriu 3 a 0 em São Paulo e o Palmeiras foi buscar 3 a 3. Por que eu estou recordando isso? Porque isso passa muito, né? Então, agora, o Cruzeiro joga por 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2. 3 a 3 da cobrança dos tiros livres da marca penal. E o Palmeiras joga por qualquer vitória. Então, o Cruzeiro tem 60, 70% de chances de classificar. São dois times iguais, alternando bons e maus momentos na temporada. O Cruzeiro perdeu o título paulista para o Atlético Mineiro, que até já demitiu o Roger. E o Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians. Então, vejam bem que é uma situação muito parecida de ambos. No outro confronto, teremos Flamengo e Santos. Agora, na Vila, o jogo. O Santos precisa fazer 3 gols de diferença. Por quê? 3 a 1, 4 a 2, dá Flamengo. O Flamengo fez 2 a 0 no primeiro jogo. Então, 3 gols de diferença dá Santos. Ou 2 a 0 para forçar cobrança dos tiros livres da marca penal. O outro jogo é Botafogo e Atlético Mineiro no Rio. O Botafogo perdeu em Minas Gerais por 1 a 0 o primeiro jogo. E agora o Botafogo tem que fazer 2 gols de diferença. Fazendo 2 gols de diferença não interessa, porque aí faz saldo o Botafogo. Então, pode ser 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2, porque aí não interessa. O Botafogo fica com saldo maior, porque o Atlético, por enquanto, tem saldo 1. Grande 2 gols de diferença dá Botafogo. Então, o Botafogo tem que ganhar o jogo e, se for 1 a 0, cobrança dos tiros livres da marca penal. E o Grêmio, amanhã, pode tomar 5 a 1 do esfacelado Atlético Paranese, com bronca na parte técnica, na parte física, psicológica, política. Se o Grêmio tomar 5 a 1, o Grêmio está classificado. Grêmio que vai definindo o seu time aos poucos. Deve poupar um que outro titular que estiver mais periclitante, mas vai ter a base titular. E, em princípio, o Michel, por exemplo, que poderia ser poupado, porque está jogando sempre, vai jogar porque tomou o cartão amarelo e não vai enfrentar o Santos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Era isso. O Internacional ainda vai às compras. O Grêmio está com o seu grupo fechado. O que pode acontecer é o Grêmio perder um que outro jogador na janela, que se encerra no final do mês de agosto. Na sequência, tem mais Cadeira Cativa aqui na nossa Umbra TV. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Cadeira Cativa, já com Eduardo Lima, ex-conselheiro, ex-dirigente, foi vice-presidente de comunicação social do Internacional, na época do presidente Fernando Miranda. Anos difíceis, início dos anos 2000, o Internacional tinha que reverter uma série de coisas, tinha que tomar providências antipáticas para conter situações anteriores. Enfim, seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, Reck. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Realmente foi uma época difícil, mas acho que foi o momento da grande gênese para o Internacional viver a década, o que veio seguinte, nos anos 2000, com todos aqueles sucessos, aqueles resultados, foi a partir daquele momento da revolução administrativa e de conceitos e de mentalidade que iniciou no clube. Claro que alguma coisa retrocedeu ao longo do tempo, mas aquela, aquele primeira semente lá ficou plantada e com algumas raízes bem fortes que possibilitaram, então, que o Internacional buscasse o título mundial, as duas libertadores e inúmeros títulos que vieram depois. Nesse recinto aqui que nós estamos em quatro, mais os cinegrafistas, mais o Léo aqui da nossa frente de Gold e tal, tem um mais suspeito do que eu para falar sobre aquele período Tula, que era partícipe direto. Eu só defendia no rádio, na televisão, as ideias que, para mim, eram absolutamente necessárias, imprescindíveis, embora antipáticas. E achava que o Internacional finalmente estava adquirindo uma coragem que pouquíssimos clubes fizeram. E, para mostrar a minha coerência, quando o presidente Romildo fez a mesma coisa no Grêmio, ou parecido, um processo parecido, o Inter contratou para dar sustentação à causa o Parreira, quando no Conselho defenderam a ideia de que o Inter poderia cair. Sim. E o Grêmio tinha para dar sustentação num projeto de renovação, de mentalização diferente do clube, o Luiz Felipe Escolari. Então, dois caras que tinham tamanho para sustentar uma ideia que precisava ir adiante. que no Inter começou com o Zé Mari, nós sabemos tudo o que foi difícil para consolidar. E, quando eu digo que estou mais suspeito, porque já era vice-presidente na época, eu era repórter, cheguei a brigar com o presidente Miranda, porque não era difícil de brigar com o presidente Miranda. Hoje é meu amigo e eu sempre o defendi pela sua lisura, pela conduta, porque achava que aquele era o momento de dar um basta de muitas coisas que eram feitas em cima da perna. Não só no Internacional, como em 90% dos clubes brasileiros. E como eu já fiz 8 milhões de discursos nesse sentido que a gente falou, eu nem preciso dizer que eu concordo com o que você disse. Está aqui outro... Você não é mais conselheiro desde 2014, né? Isso, isso. E o Alexandre Maia é conselheiro do Grêmio de um movimento ativo, um movimento que participa da construção de um novo Grêmio, que discute o Grêmio dentro do Grêmio, que é um movimento multicampeão, que é composto de um movimento de atividades ecléticas, que formam um pensamento heterogêneo, né? Que é o que precisa um clube de futebol, para não ser um processo viciado, né? Não tem conluios, né? E eu acho que você se compõe lá um elenco bem interessante de dirigentes e com ideias de combater coisas que não devem ser praticadas. Boa noite, Rec. Maurício, Eduardo, prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma satisfação poder estar fazendo um pouco das coisas do futebol especial do Grêmio. Um grande abraço para a torcida do Grêmio que nos prestigia nessa audiência gigantesca, né? Do nobre cadeira cativa. É verdade. É sempre um prazer estar aqui. Eu não vou desmentir porque é verdade. É verdade. Tem coisas que não se discute, né? Tem coisas que a história vai consumando e consolidando. Mas pegando o gancho do que tu estavas dizendo, né? Nós lá do Grêmio, multicampeão, nós... É um grupo que já existe desde 2012. A gente faz um esforço de poder manter sempre uma oxigenação e uma atualização, um debate atualizado sobre as coisas do clube, independente de que a área seja, independente também da situação de campo, né? Graças a Deus a situação de campo hoje é maravilhosa, né? Mas uma coisa é o time em campo, né? Outra coisa são as questões atinentes à vida do clube que seguem, que continuam, né? O clube paga a conta todo mês, assina contrato o tempo todo, né? Tem a missão e a necessidade de poder planejar a sua vida para 5, 10, 15, 20 anos à frente. Um pouco a preocupação, principalmente nós que representamos também o nosso grupo no Conselho Deliberativo, né? Desde a última eleição do Conselho, temos essa obrigação porque assumimos isso, né? E contraímos esse compromisso com o sócio, né? Quando a gente foi para o pátio lá dizer que a gente ia trabalhar pelo clube, e na medida do possível, modestamente, a gente vem tentando fazer isso. Bom, deixa eu só corrigir um erro que eu cometi hoje ao meio-dia quando eu disse que o Grêmio estava indo para a décima terceira final. Semifinal. É, semifinal, porque o Grêmio primeiro tem que chegar à final, né? Exatamente. E não foram 13 vezes que o Grêmio chegou à final. O Grêmio chegou a 13 semifinais, o que já é um acontecimento, já é um acontecimento, em 28 edições, 89 até 2017, dá 28, contando as duas extremas, dá 29 edições. De finais são 8. 29 edições, 13 semifinais, porque o Grêmio vai passar, e 8 finais. Exato. E 5 conquistas. Agora está bem dito, porque hoje é o meio-dia, eu... Vai para a nona, né? Se for, né? Se tudo der certo, né? Marchei aí. Porque o Grêmio é pentacampeão e foi três vezes vice, né? Foi vice contra o Criciúma, contra o Cruzeiro e contra o Corinthians. 91, 93, 95. Espero que nunca mais seja vice, né? Que seja campeão, né? Chegando à final. Eu cobri todas essas sinais aí. Deixa eu ver, não. Inclusive aquela do goleiro Chico do Ceará, em 94, eu voltei da Copa do Mundo, foi depois da Copa. 89, eu não cobri a final, porque eu estava no jogo da Fogueteira, no Rio de Janeiro. Um dia antes, o Brasil jogou contra... Brasil e Chile. Não, o Chile jogou... Um dia depois o Brasil jogou. Um dia antes, o Grêmio ganhou o título em cima do Esporte Recife. Esporte Recife. O Grêmio tinha Cuca, Assis, Almir, tinha... Mas a Lota ainda era o goleiro do Grêmio em 89. Depois, em 94, o Grêmio ganhou do Ceará, que no Olímpico, o Chico espalma a bola. Tem toda aquela polêmica do primeiro jogo, com unha de cavalo, foi o juiz. Depois, em 97, eu estava naquele jogo histórico do Maracanã, um jogo muito complicado. O Grêmio não tinha um time para colocar em campo. Tinha que escalar o Otacílio e o João Antônio juntos. E o João Antônio ainda fez um golaço. Ainda fez o segundo Maracanáço, né? Em 2001, eu estava no Morumbi e o nosso narrador, o Haroldo de Souza, ele começou o jogo sem voz e terminou com voz. Foi um dos milagres da natureza. É um negócio impressionante. Ele chegou morto, morto, e gargarejo, e repouso, e não tinha jeito de... Mas vai, deixamos o narrador de stand-by e o Haroldo conseguiu narrar. E no ano passado, eu comentei o jogo final. Grêmio e Atlético Mineiro. E aí é o seguinte, mais uma lição que fica, né? Nós estávamos ali, porque já estava no momento da comemoração do título. O Grêmio já tinha ganho o primeiro jogo, estava ganhando o segundo, já tinha ganho o título. Aí o Casares faz aquele gol do meio da rua. Nós estamos ali dando o depoimento do gol do Grêmio, gol do Bolanhos. E o Casares faz um dos gols mais bonitos da história do futebol, né? O cara lança um pombo sem asas do meio campo e a bola cai no gol. É inacreditável de como aquela bola foi parar dentro do gol. Mas deixa eu falar de uma coisa que é inacreditável, né? Era inacreditável, agora é cada vez mais crível do que a gente vê e fala e ouve, as opiniões diversas. Estão dando garantia de dois anos. Dois anos? Tá bom, né? É, mais ou menos. Eu daria de quinze anos, porque vai durar vinte. Ah, não, com certeza. Mas é trinta. Não, garantia não é... Eu tenho uma lá que já tem quinze anos. Não, com certeza. Aquela primeira, pô, ocre. Pô, aquela é desde os tempos de Guaíba, né? É, desde os tempos de Guaíba, é isso. É verdade, já estou com dez anos aqui na Umbra. Dá para se espalhar também esse negócio. Bom, mas a panela é boa, a panela é boa. A panela é boa. A qualidade é cada vez melhor. Melhorou, melhorou. Ainda mais o Rec aqui, ó. Eu não, eu não. Está fazendo mais dez. Eu me groto naquela panela e ninguém bota fora. Minha mulher, mas tudo enchoa. Isso nem como, né, Rec? Mas ainda tem a cor ocre, né? Tem, tem, tem. E agora é o seguinte, ó. Essa promoção que a gente está fazendo aí, tem muitas pessoas que estão ligando e muitas vezes não conseguem pegar promoção, porque acaba dando muitas ligações. A gente tem o número X por dia. Mas hoje, especialmente, como nós estamos fechando o mês de julho, nós estamos encerrando o mês de julho, então você pode ligar agora. Tem um amigo meu, para falar bonito, ele diz fechando o mês de julho. Fechando, estamos fechando o mês de julho. Então você pode pegar o telefone e ir ligando já no 40 03 42 20. Aí vai ter barbada, quero saber. Não, tem barbada, tem muita barbada. E o melhor, antes, o que a gente estava fazendo? A gente estava retornando as ligações só no outro dia. Agora, especialmente para os telespectadores do Cadeira Cativa, nós abrimos um turno à noite. Então nós temos um turno até às 11 horas da noite, que você que ligar agora vai ser atendido na hora. Você vai ser atendido agora. Você vai perguntar, liga sem compromisso para conhecer. Amanhã de manhã entrega já? Amanhã de manhã entrega. Amanhã de manhã entrega. Você pode ligar sem compromisso. Não quer dizer que você ligou, que tem o seu telefone registrado lá no nosso sistema, que você é obrigado a adquirir. Não, não é obrigado. Até vai vir as imagens logo em seguida. Aceita proposta? Não, com certeza, tem muitas propostas. Agora, temos esse modelo, mas temos outros modelos também. Temos o modelo ocre, que são aquelas, um marrom, um telha que a gente chama, aquele modelo que tu tem. Temos também os outros modelos que são mais rasos, tem panelas maiores, panelas menores. Realmente são muita qualidade, são muito tipo de produto e para você não deixar de preparar suas frigideiras e os cozimentos, senhor. Eu tenho uma pretinha, uma dessas frigideiras que a minha mulher usa todo dia, todo dia. É, não, elas são muito boas. É, galeto. É, essas imagens estão aí para provar que realmente o produto é de qualidade. Agora, quem tem essas panelas em casa, você que está nos assistindo e já comprou a sua, você sabe que é bom, você sabe o quanto é importante essas panelas na sua cozinha. Gente, você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem óleo. Aí está o camarão. É, você sabe que o óleo é um dos principais vilões da nossa saúde, porque o que acontece? A partir do momento que ele é colocado em uma alta temperatura, ele acaba se tornando uma gordura saturada. E é essa gordura que causa o colesterol alto, diabetes, pressão alta. Então, você que não pode mais consumir alimentos gordurosos. Você que está nos assistindo e já recebeu do seu médico a ordem para parar de usar o óleo na alimentação, então nada melhor do que você adquirir essas panelas onde você elimina 100% o uso de óleo na sua alimentação. Tem gente que gosta de comprar porcaria a vida inteira, aí é o problema de cada um. Aí o problema é de cada um, o problema é de cada um. Agora, o que acontece é o seguinte, o nosso produto é um produto muito bom, você comprou uma vez na vida, pode ter certeza, comprou, já vai indicar para amigas, parentes. Olha a batata frita, gente. Até a batata frita que a gente leva aí o quanto tempo para preparar as panelas normais e usar uma grande quantidade de óleo. Fica a panelinha assim como está ali. Não, fica gostoso, fica crocante a pipoca, olha a pipoca aí. Agora vem a parte mais impressionante, a limpeza. Não precisa botar nada na pipoca? Não, não precisa botar nada, só o solzinho. Solzinho. Solzinho, solzinho. Agora a parte mais importante, gente. Você não perde mais tempo lavando panela. Você que não aguenta mais lavar, você que não aguenta mais esfregar a panela, acabou essa história. Então quero que você preste bastante atenção agora que o telefone está liberado. as primeiras 50, 50 ligações apenas, que nos dê um toque agora no 40, 03, 42, 20, comprou. Devolve hoje a ligação? Devolve hoje. A gente já retorna a ligação em segundos. Daqui a 2, 3 minutos você já tem a sua ligação. Agora é o seguinte, mais importante. Comprou. Não é obrigado a comprar. Agora você comprou, amanhã já tem ela na sua casa, pronta para uso. Então pega o telefone e vai ligando agora, 40, 03, 42, 20, 40, 03, 42, 20. Aqui ó, faça como o nosso telespectador, o teu telespectador de ano já é, o seu Cláudio Cower de Sapucaia e o filho dele, o Bruno Cower, compraram as panelas, estão usando a Frigigold, sabem que é bom, estão cuidando da saúde. Então um grande abraço para o seu cabana e para o filho dele. Então faça como ele, meu amigo, você que está em casa, pegue o telefone, vai ligando agora que está valendo. 40, 03, 42, 20. Rec. Valeu, 40, 03, 42, 20. Quanto mais você compra, mais descontos ganha. Quer dizer, mais lucro vai ter, porque vai ter panela para o resto da vida. Esse custo-benefício é imbatível, inigualável. Nós fizemos outro dia um cálculo aqui com o Damasceno, que é professor de matemática, além de contador de histórias. Ele, fizemos o cálculo aqui, dá 2, 3 mil de economia de azeite, mais 2, 3 mil de economia de material de limpeza. Só multiplicar aí por 20 anos, vê quanto é que dá. Coloca um pouquinho de inflação em cima. Então, só aí já dá para pagar todo o conjunto e sobra uns trocados bem interessantes. Deixa eu mandar um abraço para o Juliano Boré. É ele que está de aniversário, Tiago? A esposa está de aniversário. Como é o nome da esposa? Ah, então tá, esposa que é colorada, esposa do Juliano Boré, que está de aniversário, está recebendo a homenagem do maridão aí. Deixa eu mandar um abraço para o Samir da Pá. Pizzaria, bom nome, hein? Pá. A tua pizza é boa? Diz Pá. Maravilhoso. Então, um abraço para o Samir. Diz que me acompanha desde a época que eu fazia cobertura da Coreia. Os caras ajoelhavam ali, acendiam vela, jogavam nota de um real na época para chamar os jogadores de mercenário. E só eu chegava ali, hein? Nenhum outro repórter chegava ali. Ninguém chegava ali. Ninguém. Nenhuma rádio, né? Nem meus colegas de emissora chegavam. Era uma referência da Coreia. Rec, rec, rec. Era tipo um serroco. E eu ia ali. Então, um abraço para o Samir. É, não. Sabe o que é? Ali era muito fácil de fazer cobertura e muito difícil ao mesmo tempo, né? Os repórteres chegavam ali, os caras já gritavam o nome da emissora que eu trabalhava. Já era uma aflição para os componentes. Bem atrás de onde ficava a entrada dos jogadores da Casamata ali, tinha uma grade que era acessível, para conversar com o pessoal ali. Então, eu acho que era ali que tu ia e ali era apertado e ali ficava frente a frente com o pessoal. E ali os boleiros iam comemorar os gols também, seguidamente. E os coreanos iam ali também para pegar a camisa. Porque a camisa até atravessar o fosso era quase que impossível. E era um fosso, né? Eu tenho um episódio na Coreia. Aliás, para tudo eu tenho uma história. Os caras podem achar que o nariz grande é porque eu minto. Tudo verdade está registrado lá. Quando eu escrevi histórias de vida no Correio do Porco, 90% delas eu contei. Eu testemunhei muita coisa, boa e ruim. Mas eu sempre dou o nome, dou os personagens e localizo um tempo no espaço. Sempre que pode. Alguns eu faço de conta que eu esqueci. Agora, o Internacional jogou com o Penharol e meteu 6x2 no Penharol aqui. E aí nos deixaram fazer o jogo da Coreia. Porque senão a gente tinha que fazer de um outro lugar e tal. E o Libertadores não dava acesso. Não dava para ficar, tinha que ficar na cabine. E aí disse, puxa vida, né? E aí ficamos na Coreia. E aí eu coloquei ali 100 metros de fio. E os caras comemoravam aqueles gols e estavam se enrolando naquele fio. Eu quase morri enforcado, rapaz. Teve um gol que eu disse, pelo amor de Deus, vocês vão me matar aqui. Os caras pegavam o fio para comemorar, para fazer festinha. E eu dando depoimento de gol. E os caras me sufocando ali. Teve uma hora que eu disse, pelo amor de Deus, vou morrer enforcado aqui, né? Daquele ano que o Internacional perdeu para o Olímpia. 89. Ah, 89. Inter do Abel, né? Abelão. Grande Abelão. A esposa do Juliano, ele mandou aqui a Ive? Ive. Com Y no final. Não é Ive, Ive aí. Não é... Não é. Ele mandou aqui. Não é o que vocês estão pensando. Não é o que você está pensando. Não é o que vocês estão pensando. Não basta o Ico Romano. O Ico Romano parece que é o criador da... Eles ficam bravos porque eu falo, eu falo mesmo. Dizem que pode ser alguém próximo. O Grêmio não achava que ia ser um vice de futebol um dia. Ele se subestimou. Aí provocou. Mas tudo bem. Eu vou te dizer, se eu fosse dar bola para isso, num dia, acho que foi o Magrício que me disse, é que não responde. É tudo que os caras querem. São 10, 12, 15, 20 cretinos ali. Querem te tirar para dançar. Aí tu tem 50 mil seguidores e bota os caras em evidência. Mas o Grêmio vai bem obrigado, né? O Grêmio vai bem obrigado. Inclusive, eu nunca imaginei que fosse chegar numa decisão de mata-mata de Copa do Brasil e pudesse imaginar que eu achasse razoável o Grêmio poupar os jogadores no jogo decisivo. E isso está acontecendo. Isso vai acontecer amanhã. O Grêmio decide uma vaga para a semifinal contra o Atlético Paranaense. Foi tão grande a margem. Só que o Grêmio resolveu a vaga em casa. Se o Grêmio jogar o time juvenil e o presidente Romildos, que jogou bola em campo, o Grêmio não toma quatro do Atlético Paranaense. Um parêntese sobre o presidente Romildos, tá? Se estiver me assistindo, um abraço para ele. Eu sei que ele foi treinador e que foi comentarista. Ele jogando bola, eu nunca ouvi falar que seja verdade. Mas ele não era sempre gordinho assim. Ele já foi mais esbelto. Que ele tenha jogado bola, eu acredito. Eu quero flecha ligeiro. Ainda jogador de velocidade. Mas o presidente foi um bom prefeito. Foi um bom radialista. Eu até perguntei para ele aqui se é verdade que o Dillard não comentou o final de um jogo e tal. Ou ele abandonou a transmissão. Parece que ele não quis fazer o comentário no final. Num Grenal. Ele não tinha perdido. Não, não, não. Se irritou. Radiosório, né? É. E o presidente é um grande sujeito. Aliás, eu convido a dar o Pompeu de Matos uma hora aqui, porque ele andou passando um recado para o pessoal da Zero Hora aí, dizendo que o presidente é potencial candidato. O presidente me negou aqui. Pois é. A majoritária? Eu li. Sabe, eu li... O que é majoritária? Senado? Senado e governador. Ou governador. Senado ou governador ou vice, né? Senado, governador ou vice. Prefeito ou presidente. A próxima eleição é eleição geral, né? Então, majoritária é Senado, governador ou vice. Ou presidente da República ou vice. Não, dois vezes, não. Se fosse para prefeito, o presidente não ia querer. É, prefeito ele já foi, né? Já foi. Mas prefeito de Porto Alegre. O presidente Odório foi candidato. A prefeitura foi uma fiasqueira. Mas o presidente não é nesse pleito, né? O prefeito não é nesse pleito. É só no próximo. Exatamente. Sim, mas é por isso que eu estou pensando. É por isso que o Pompeu, que eu acho que é o presidente estadual lá do partido dele, deve ter feito essa fala. Balão de ensaio. É, famoso balão de ensaio. Agora, como gremista, espero que isso não se consome, né? Porque o presidente ainda tem mais dois anos de mandato. O presidente que não vai mais. Que isso comprometeria, comprometeria, vamos dizer assim, o complemento do mandato, né? Ele foi eleito, acho que não faz um ano ainda, né? A reeleição dele. Então, ele tem 2018, 2019 ainda de mandato. Isso aí é uma faca de dois gumes, né? É. Porque se for candidato e o povo não quiser tirar ele do Grêmio, não vota nele. Tem mais isso ainda, né? Só que para concorrer, pelo que eu me lembro, para concorrer tem que se desincompatibilizar um tempinho antes, né? Então, não sei. Por enquanto, estou tomando como parâmetro essa fala que tu relatas dele, de que ele fica no Grêmio, eu acho que, enfim, né? O mandato está aí. Aqui, aqui no preliminar, eu perguntei. E aí, presidente? Não, vamos... E a mosca azul, né? Porque o cara é cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça, né? Agora, cachorro comedor de ovelha só matando. Pois é. Mas, enfim, mas eu, como gremista, eu acho que o melhor, olhando um pouco para o umbigo dos interesses mais imediatos do clube, eu acho que o melhor é que se mantenha a estrutura de poder que está ali estabilizada. Bom, o meu grupo, inclusive, não é um grupo que participa da gestão, é um grupo independente. Já participou, né? Já participou da outra, né? Da anterior, não participa dessa. Mas, enfim, olhando agora o interesse do clube, eu acho que o que mais importa e interessa para o Grêmio é que se mantenha estável essa estrutura de poder que está posta ali, o presidente, os seus vice-presidentes. Porque se se altera isso, né? Por que vai se querer alterar isso quando as coisas estão dando certo no futebol, né? Que é a função finalística do clube, né? Então, por hora, espero que isso não se consume, honestamente, né? Eduardo, se especulou que ontem o Guto poderia sair até se o Internacional vencesse com mau desempenho. O Internacional, nos últimos quatro meses, cinco meses, teve o jogo contra o Palmeiras, foi o interino, foi o Odaer. Teve o jogo contra o Corinthians, que o Inter se esmerou, era o Zago. Teve um que outro jogo do Campeonato Gaúcho, o Grenal e tal, que o Internacional se esmerou e tentou ganhar. Uma que outra exceção de partida ali na finaleira do Campeonato Brasileiro, a melhora da morte ali contra o Cruzeiro, aquele gol do Valdívia, já era o Lisca. No mais, o Internacional é um rotundo fracasso de agosto até agora, um ano que o Internacional joga pouco. Faz um ano que o Internacional joga muito pouco, né? Pézinho no chão, depois o Falcão, depois a Suat, depois o Lisca para botar a pá de cal, o Zago, que era de terceira divisão, tinha recém subido para a segunda divisão, mas que se dizia estudioso e tal, veio o Guto, que levantou o Bahia, sabe se lá Deus como, mas levantou, porque o Bahia só se classificou porque o Náutico perdeu em casa para o Oeste. E o Lisca, eu disse aqui, eu vou contar a história por inteiro, o Lisca perdeu para um interino a decisão do Campeonato Baiano, porque o Argel que tinha brigado lá tinha saído. Tanto é que o Argel foi escolhido o melhor técnico do Campeonato Baiano e foi lá receber a premiação, contou aqui no preliminar também. Mas ganhou a Copa do Nordeste, então contando a história por inteiro. E eu mesmo espiculei aqui, disse, olha, se o Inter quiser contratar um bom técnico, está à disposição do mercado o Roger, que reensinou o Grêmio a jogar futebol. O Grêmio começou a jogar bonito, toques rápidos, com os treinamentos eficazes do Roger. Só que eu falei com o Roger ontem, porque tinha essa especulação que o Inter podia trocar mesmo que ganhasse o jogo e não convencesse. Convenceu, ganhou, fica o Guto. Ainda bem, eu acho horrível esse negócio de trocar de técnico. Parece Várzea, e fica pagando todo mundo, e pagou multa para o Bahia, ia pagar um vale enorme, e já estava o Paulo Pereira comendo. Pô, pagaram 600 mil para tirar esse cara. Eu gosto muito do André Luiz também, acho que o André faz um bom trabalho de retaguarda, de ensinamento a zagueiros laterais. É um cara austero. Aí falei com o Roger, e o Roger disse, não, por filosofia de vida, por planejamento de trabalho, eu não vou treinar ninguém até dezembro. Vou ficar passeando com a família quando der aqui em Belo Horizonte, meus filhos estão estudando, eu nem retorno a Porto Alegre, vou ficar morando em Belo Horizonte até o final do ano. Ver que a vida de técnico é boa e é ruim, é mais dela. Porque aí tem que rematricular num outro colégio aqui, ou deixar a família lá e voltar para cá, se fosse o caso de treinar o Internacional. Então o Roger me disse isso, aliás, estou dando essa notícia aí, não é nem em primeira mão, porque nem se especulou tanto o Roger no Internacional, e nem o Guto chegou a estar em algum momento do jogo ameaçado. O Internacional se esmerou desde o princípio. É, Rec, eu diria assim, tu começasse recordando, há um ano o Internacional não dá um resultado. Eu me dei conta agora, eu fui falando e fui me lembrando. Eu acho que a gente tem que separar duas coisas que estão juntas, mas a gente tem que estar separado assim para poder entender elas. Uma coisa é um modelo de fazer futebol do Internacional, que realmente precisa ser atualizado, precisa ter algumas mudanças, precisa ter alguma inserção de uma nova mentalidade, e outra situação específica agora no campo, o que está acontecendo. Tem gol do Botafogo já tinha. Gol do Botafogo, Joel Carli, Botafogo 1 Atlético Mineiro, 0. 5 minutos de jogo. Esse cara estava no Curitiba, não era? Depois foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o... Era o Curitiba anterior o time dele, né? Inicialmente era. E agora está vingando no Botafogo, metendo gol todos os jogos. E na Sul-Americana, só para completar... Time organizado, né? O efeito de Jair Ventura, né? Bem treinado, né? O efeito de uma boa organização. Na Sul-Americana, a Ponte está empatando com o Sol de América já 1x1. Jadson marcou para a Ponte, Javier Toledo para o Sol de América, a Ponte venceu o primeiro jogo. E o Fluminense está perdendo fora de casa, mas ganhou o primeiro por 4x0. 4x0. Está perdendo por 1x0 agora para a Universidade Católica de Quito, no Equador. É, dá, meu Deus. Esse é. Esse é. Jogo jogado. Mas eu ia falar do momento... Eu falei que há um ano... Ia falar do momento... Olha que eu estou sendo bonzinho, hein? Sim, não, é verdade. O Duíter ganhou o primeiro semestre do ano passado, o gauchão. É verdade, é verdade. Sendo bonzinho. Mas o... Acho que já desde 2015, quando houve a mudança, lá no primeiro semestre também, do Diego Aguirre pelo Largel, acho que as coisas foram... O Internacional foi perdendo qualidade, foi perdendo referências, foi perdendo modelo de jogo, foi perdendo ideias de futebol. Mas eu acho que é importante falar do momento, né? O momento... Acho que tu falaste uma coisa muito importante, que ótimo que o Internacional não vai precisar trocar o Guto, né? Ou pelo menos não vai trocar agora, porque esse, vamos dizer, esse truque de trocar o treinador, então já fez. Já trocou o Zago pelo Guto, e as coisas continuam mais ou menos na mesma linha, né? Mas acho que ontem, uma das coisas que estava faltando no Internacional, na maior parte das partidas, esteve lá em campo ontem, que foi a questão do comprometimento da equipe com a causa. Com o que o Internacional está disputando esse ano, com o que o Internacional precisa vencer esse ano. O grau de comprometimento que os jogadores tiveram ontem foi excelente. A gente viu os jogadores realmente empenhados do primeiro ao último minuto. Aquele problema do Internacional cai fisicamente, está desaparecendo esse problema. E acho que, como tu disseste, o Guto esteve bastante ameaçado, mesmo que ganhasse, havia um discurso de que ele poderia vir a ser demitido. E a gente sabe que isso entra no vestiário, que os jogadores ou ouvem esse tipo de discurso. E os jogadores entrando e se comprometendo com a partida, e se dedicando, como se dedicaram ontem, na minha visão, mostraram que eles jogaram também pelo Guto. Então, algum comando, alguma liderança, o Guto já está exercendo sobre o grupo. O Guto tem cometido muitas incoerências, coisas que são difíceis de explicar. Mas aí eu acho que entra naquela questão do modelo de futebol que o Internacional vem fazendo, de departamento de futebol que o Internacional vem fazendo há um bom tempo, onde a equipe passa a... Existe um dirigente, que é o vice-presidente de futebol. A gente não enxerga esse vice-presidente de futebol cercado de pessoas que possam ajudar ele a pensar, que possam ajudar ele a inserir um modelo realmente no clube. Falta o recheio. Falta uma coisa que eu gosto de usar, que é massa crítica. Pessoas capazes de contestar, de opinar, de colaborar. E aí a gente vê também um treinador isolado, com seus auxiliares. Nós vimos o Zago, ele e o Galeano. Parecia que só existia ele, o Galeano, naquela comissão técnica. O Guto tem uma comissão técnica mais reforçada. Aí a gente lembra, a maior crítica, uma das maiores críticas que o Fernando Miranda recebia nos anos 2000, era a comissão multidisciplinada. Era a piada da época. Não existe futebol hoje no mundo sem comissão multidisciplinada. Quer dizer, vocês já eram modernos para época. Tem gol, amor? Não, só... Fica se coçando, eu tenho que te chamar. É para corrigir a informação que nós demos. O Joel, que passou pelo Cruzeiro e pelo Curitiba, passou pelo Botafogo, mas esse que está no Havaí agora. O Joel Carlin é argentino. Ah, tá. O que passou pelo Botafogo, pelo Camarones... É o Camarones. Não anula o que eu estou dizendo. Os dois estão fazendo gol. Porque o do Havaí também está fazendo gol. Sim. Ah, porque esse está lá no Havaí, né? O Camarones. O Camarones. O Joel Carlin acho que já veio para o Botafogo já na temporada passada, se não me engano. É, ele veio... Esse que está no Botafogo é argentino. Isso, que veio do Kiro... E o outro é Camarones. É, o outro é Camarones. São estrangeiros. Os dois são estrangeiros. São estrangeiros. Desculpem a nossa família. Atendem a mesma cota, mas... Pô, daqui a pouco vão dizer que isso é um programa religioso. Nós estamos pedindo perdão demais hoje. Mas então, Reck, eu achei mais ou menos isso. Vamos agora... Eu espero que o Guto mantenha uma coerência. Não tem como os jogadores que jogaram ontem, se dedicaram ontem, que esses jogadores eventualmente não vão jogar a próxima partida. O time que jogou ontem merece a chance de jogar uma segunda partida junto. Só troca o que tem que trocar. Só troca o que tem que trocar. Fabinho se lesionou, Cláudio Vinho. Vinho que retorna. Com esta volta ao natural no lugar do Danilo Silva, que também se lesionou e também para por um bom tempo. E na meia cancha, o Charles segue um pouco mais no lugar do Donato. Acredito que deu a fazer isso. E o Camilo no lugar do Danilo Santos. Só aí já são quatro necessidades, três necessidades de troca. E ainda haverá uma quarta possibilidade, que é Damião ou Nico Lopes. Eu acho que pelo que o Nico Lopes se dedicou ontem, muita gente critica o Nico Lopes, porque muitas vezes ele se desliga da partida, mas o que ele se dedicou ontem, o que ele correu e jogou e fez a jogada do primeiro gol, e participou ativamente do segundo gol, eu acredito que ele também merece a oportunidade de manter. Acho que é assim que se conquista um grupo. Tu aposta no jogador, o jogador dá a resposta, e aí mantém ele jogando, até porque o campeonato é longo, tem todas as questões de defecções, todos os jogadores vão ter chance de jogar, o Damião vai ter chance de estrear. Quatro mudanças você já vai ter que fazer, né? E principalmente jogadores que não vinham jogando, como o Sacha. Eu, inclusive, era uma pessoa que, quando eu vi a escavação do Chassa, como acho a maioria das pessoas que viu, o ímpeto era de criticar o Guto. Eu acho que o Guto já está preparando o esquema para o Camilo, então o Camilo faria a função que fez o Chassa ontem, como o Camilo não pôde jogar, porque ele recuou o D'Alessandro, o D'Alessandro jogou bem mais atrás do que joga normalmente, Mas o Camilo não recompõe. Como o Sacha recompõe, não. Ah, aí fica a carteira que é o jogador. Mas tem que achar um lugar para ele, né? Não sei se tem que achar. Aí entra o que diz o seu Eduardo. Para quê? Agora o Camilo joga porque o D'Alessandro está suspenso. O Cuesta volta porque o D'Alessandro se lejonou, mas teria que sair porque o Cuesta é melhor que ele, aí tudo bem. Aliás, forçou um tanto quanto demais o D'Alessandro para tomar o cartão. Exagerou, né? Pediu para tomar. Eu acho que ontem o pessoal entrou no ritmo do sal grosso, né? Entrou assim... Virou sacanagem. Eu acho que ficou uma coisa positiva, não ficou negativo. Claro que não. Acho que é um momento de realmente reversão e até alguém, quando postaram a situação, disse assim, olha, o importante é que se as pessoas que vão jogar, os jogadores que vão entrar em campo, acreditarem que aquilo vai fazer uma mudança, isso faz parte do mental do futebol. Se eu sou... Faz parte de acreditar que tu é capaz de fazer algo mais em cima de uma... Isso antigamente eram as balas de mel, né? Antigamente... Não vou cobrar nada pela ideia, tá? Mas a próxima chamada de jogo do Internacional é o seguinte, depois de sair a Uruca, tá? E tal, tem que botar o Wendel fazendo assim, né? Sim, sim. Depois de tirar a coisa ruim do corpo, depois do sal grosso e tal, novo momento do Internacional, sei lá, uma coisa assim, né? Sim, com certeza. Tem que pegar esse gancho, porque o outro foi muito forte, né? O antes do jogo era sal grosso. O gesto do Wendel, puxa vida, que desabafo. Não, e o próprio gol, a forma com que ele gol saiu... Foi para quebrar isso. E foi... O gol foi parido. E do ponto de vista tático, o Internacional tinha cinco jogadores dentro da área. Então, se tu for olhar o jogo contra o Vila Nova, era uma série de cruzamentos com um jogador dentro da área. Não, nos últimos cinco meses, o Inter não teve cinco somando. Tá, tô brincando. Então, é um lance que mostra que o time tava com ímpeto, realmente, de buscar um resultado. Sabe que eu até podia fazer uma sacanagem. Agora, com o espírito desarmado, eu podia ser filho da mãe, que não é do meu perfil. Fugiria o teu perfil. Fugiria o meu perfil. Ia me violentar para fazer uma enquete com a torcida do Internacional. Ah, lá vem... Se você pudesse escolher uma das alternativas, o vestibular do jogo de ontem, você diria que... Vestibular de inverno. Vestibular de inverno. Ou de inferno, no caso. Só muda uma letra. Uma letra. Você escolheria qual das seguintes alternativas? Eu vou colocar uma sexta ainda. Ainda tem mais uma ainda, né? Tá, então... Os salários foram colocados em dia antes da palestra. Houve aumento de prêmio mesmo sem a presença de Ceará, Paulão e Alex. Ah, que era a comissão de negociação antiga. O sindicato antigo se dissolveu, né? E aqui Celso Roth confirmou o que eu dava como notícia e me dava um pau e diziam que me processar e dizer que o Celso colocou. E as outras emissões colocaram até a fala do Celso aqui. Muito obrigado. Bom, terceira. Pressão da torcida e o famoso Simedowski. Que todos nós temos, né? Em algum momento nós temos o famoso Simedowski, né? Os jogadores aí... Tu me roubou uma das alternativas, mas foi bem oportuno. Os jogadores, ao contrário do que se dizia, mais do que gostam, amam o Guto. Ei, 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 Guto é nosso rei. Fica, Guto, Guto, fica. Bom, tá. Quinta alternativa. Da Alessandro, finalmente, depois de tanto estudar, assumiu a condição de co-técnico ou de auxiliar técnico. Porque ontem ele disse, muta, 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 e o Guto atendeu a sua... A brincadeira é quando que ele não foi. Quando dos últimos... Ele mais apitou. Nove anos. Ele teve uma passagem pela comissão de arbitragem. Ele era árbitro, né? Ele fez o curso. Ele está migrando para a comissão técnica. Não, mas ontem ele apitou. Ontem ele apitou. Aliás, ele falou de função agora. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Eu não podia ser juiz com o Da Alessandro jogando. Se o Da Alessandro dá aquela fincada de bola que ele deu na minha frente, eu toco no cartão vermelho. Vai tocar a bola lá no campo da vovozinha. Bom, mas eu não sou árbitro. O árbitro relevou. E sorte do Internacional, porque o Da Alessandro, às vezes, também, né? É que ele sabe o tamanho que ele tem. Ele já tinha levado o cartão amarelo quando aconteceu isso? Porque eu não vi o jogo. Não. É que também tinha essa coisa, né? De buscar o cartão também. Ah, pois é. E aí, a última é todas as alternativas estão corretas. E ainda podia colocar quem fez a palestra foi o presidente. Quem fez a palestra foi o motivador. Eu vou dizer assim, ó. Contou brincando, né? Não, mas eu acho que... Tudo é brincadeira. Acho que, mesmo que seja tudo brincadeira, a gente tem que sempre imaginar que não foi só uma coisa que fez. Claro. As coisas acontecerem. É. Há um conjunto de coisas acontecendo e que bom que o Internacional está atento a isso. Que bom que estão aparando as arestas, né? Se existiam arestas que estão impedindo de ter um melhor aproveitamento, que bom que o Internacional está reagindo dessa maneira e conseguindo resolver os problemas. E o André Witter já pagou um preço demasiado, né? Por essas coisas de divisão de vestiário, briga por prêmio e não sei o quê e não gostar do bola e não gostar do afatato e não ir com a cara do Pífero e o Pífero demitir técnico antes de Grenal. Por favor. A papagaiada toda que já foi feita. Tem coisas no futebol que são iguais no Real Madrid, no Barcelona ou no Igrejinha que subiu agora da divisão do acesso para a segunda hora. O Igrejinha está organizado. Está devendo para o jogador de futebol e isso entra em campo. Pagou o que estava devendo e entra em campo também. Isso é norma. Não, mas eu estou especulando, por favor. Você está transformando já em notícias. Não, não, não. Eu estou falando em tese. Eu estou especulando. Não estou falando que isso aconteceu no caso Internacional. Porque os dirigentes de Grêmio e Inter têm sido tão taxativos quando a gente pergunta se tem alguma coisa atrasada. Não. Aqui não se atrasa nada. E é bem possível que estejam mesmo em dia, né? Porque geralmente quando não estão elas vazam muito rápido. Exatamente. Eu acho exatamente isso e as informações que eu tenho do Internacional é que o Internacional tem conseguido manter um fluxo de caixa de pagamentos regular. E o Inter tem salários bem interessantes. O Inter é bem bondoso na remuneração dos seus profissionais da bola. Hoje fiquei sabendo que o glorioso Edenilson ganha 140 mil dólares. Isso, meus amigos, 400 mil reais. Mas fixado em dólar? Ele está... É aquela história do contrato. Tu entende desse negócio aí. como é que é relativo ao dólar, né? O D'Alessandro tem esse tipo de contrato. É, o D'Alessandro você sabe que sim. Eu não sei se é válido isso. Mas daqui a pouco dependendo do jeito que é escrito é válido. É. Porque o indexador é o dólar. Sim, né? Agora, ele está... Tu paga em reais, claro, né? Mas enfim, o parâmetro, né? 140 mil dólares é um salário generoso para o indexador. em qualquer lugar do mundo. É mais do que ele ganhava na Itália, né? Ou a mesma coisa, no mínimo, né? No mínimo, a mesma coisa. Ele não jogava no Milan nem na Inter de Milão. Nem na Juventus. Os impostos lá são... Maiores. ...diferentes, então... São maiores. A proporção aqui é a mesma. E o senhor Ederilson está devendo. Né? Teve jogos aí que ele dormiu em campo e tal. Mas ele... Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Esse foi um outro problema do Internacional ao longo aí do ano, principalmente. Esses altos e baixos. Como tu cita um jogo lá contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Acho que teve alguns jogos agora na Série B que o Internacional também demonstrou uma maior intensidade. Mas o Internacional ao mesmo tempo rodada seguinte parece que deprime. E aí, isso é um diagnóstico só quem está lá dentro pode saber o que está acontecendo realmente, que é conseguir manter uma constância, né? E manter o mesmo nível de atuação mais permanentemente. E os fiscais de internet, de microfone e tal, eu sigo dizendo assim, viu só? Já está aí, viu lá, entusiasmada. Não, é o contrário. É que se a gente viver só dando pau em Grêmio e Internacional, não vira um grande jornalismo. vira uma grande carnificina que alguns comemoram. Tanto é que outro dia um conselheiro do Grêmio cornetchou, que estavam quebrando o Beira Rio e disse, olha, isso é coisa de verme. Não é possível. Alguém comemorar desgraça dos outros... Ah, isso não existe. Não tem fundamento. Então, por favor. Até porque a instituição não tem culpa, né? É. Não, óbvio que não. Já aconteceu dos dois lados. O que o dirigente vai fazer, vai pro parte, vai controlar uma horda de... Morre. ...de gente furiosa? Não pegaram o carro do Carraveta, achando que era do Pífero e pisotearam o ano passado. Coitado do Carraveta. Carro importado e tudo mais. Carraveta é um profissional, não tem nada a ver. E com essa situação aí das brigas fora de campo, o julgamento que o Inter vai passar no STJD é sexta-feira, né? Pois é. Tomara que o Internacional se safe. Mas o STJD tem... Tem broncas com o Inter. O Inter foi reincidente, infelizmente. Houve dois episódios na sequência. Não houve... Uma gravidade maior porque não morreu ninguém. Aliás, graças a Deus, nunca houve mortes. Mas houve pessoas feridas, houve cenas que circularam o mundo e o Inter vai se defender e acha que faz bem. E é verdade isso. Que o Inter e o Grêmio também fazem de tudo para proteger... Tomam todas as medidas. Todas as medidas. Nunca um árbitro aqui tomou uma pedrada na cabeça. Mesmo ali na beira do campo porque agora o torcedor fica bem pertinho. Nunca. Por quê? Porque há esse cuidado. São incidentes que acontecem externos ao estádio. Exatamente. Nunca invadiram o vestiário da equipe adversária ou da própria equipe ou a equipe de arbitragem. Houve ameaça. Quebraram o Loja do Inter. Quebraram o Museu do Internacional. Xingaram os jogadores. É verdade. Houve há uns 20 anos atrás um dirigente, mais de 20 anos, um dirigente do Grêmio que tentou bater o brim do Dalmo Bozano. Aquele juiz que era gordinho, sabe? Aquele de Santa Catarina. Mas ele não conseguiu, né? Ele tentou, mas não conseguiu, né? Aquele pedido porque aquele nos roubou, nos garfou absurdamente, né? Sabe que eu tenho... Nos roubou como pôde e como não pôde, né? Eu disse que eu sempre tenho episódios para contar. E tenho e dou as fontes. Estou dentro do avião voltando de Minas Gerais, vocês vão lembrar desse episódio. Internacional e Cruzeiro. Internacional tomou quatro do Cruzeiro. Se não me engano, o Falcão era o técnico do Inter. Que ano isso? O Vladimir, o Jair. 93 ou 94? 93. 93. E aí, estou dentro do avião lá junto com o Haroldo, mas o cara falava tão mal dos gaúchos e em voz alta e dizia assim, é, se tem mais é que se ferrar mesmo, tomaram quatro, podia ter tomado sete, que não sei o quê. Daí, só que eu fiz, levantei, desprazer, Luiz Carlos Reck da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Prazer, sim. Ele não deu um pio mais dentro do avião. E quem era? É bom saber da sua opinião, muito interessante a sua opinião sobre os gaúchos, porque ele estava falando mal dos gaúchos, esses gaúchos tem mais que se ferrar mesmo. Aí, eu levantei e estava o Haroldo de Sousa junto, que não me deixa mentir. E fui lá, o Haroldo disse, não, não, vai, não, vai, você acabou brigando com esse cara, não sei o quê. Ele disse, não era não, só vou dar um tapa de luva nele pra ele ir aprendendo a ser maior do cara. Sim. E aí, fui lá. Como é que está o Botafogo? Empato Fluminense, antes, empato Fluminense contra a Universidade Católica de Quito em Rick Dourado. Outro jogo da Sul-Americana, Ponte 1, Sol de América também em um jogo fora de casa. A Ponte ganhou o primeiro e o Botafogo segue vencendo o Atlético Mineiro por 1 a 0. Jogo que, além da tensão da decisão, é cercado também por emoção pela torcida do Botafogo, faz algumas despedidas ao goleiro Max, que teve a sua morte cerebral, confirmada, né? Esse goleiro foi campeão carioca e ajudou o Botafogo a voltar. Ele tem uma história bonita com o Botafogo e era identificado com o clube, né? Sim. Então, houve uma comoção no Rio de Janeiro, até porque a história dele é meio complicada. Ele fugiu de um assalto, escapou de um assalto, aí sofreu um acidente, aí teve um edema cerebral. Puxa, aí estava com uma doença autoimune. Então, ele ficou... 42 anos de idade. 42 anos de idade. É, o cara super jovem, né? É. Agora, também, se é para ficar numa cadeira de rodas ou definitivamente numa cama, porque esse tipo de doença com edema cerebral, quase todas são irreversíveis. Ou o cara fica com sequelas eternas e não consegue se recuperar, ou morre, que às vezes até... Deus que me perdoe, para a família é um alívio, que vai fazer o quê? Ele não tinha como se recuperar. O Jefferson tatuando com a camisa com o nome do Max e disse que parar isso... Teve minuto de silêncio. Teve minuto de silêncio, né? E o Jefferson foi mantido mesmo com o Catito Fernandes na grande fase. Sim. O técnico do Botafogo, ele pensa mais ou menos igual o técnico do Grêmio. Alguns são titulares absolutos, mas ninguém é intocável. É, eu acho que no caso do Grêmio está aprovado, né? O Luan, por exemplo, quando pediram a cabeça do Luan para ele ir para o banco de reservas, o Renato sabia o tamanho do Luan. É, o Luan... O Botafogo sabe o tamanho do Jefferson. É, exatamente. É, no caso do Luan seria um... Uma demacia. Um gesto lesa pátria, né? Pedir que o Luan saia do time. Mas você lembra que há dois meses... Sim, muitos pediram. Nesse momento atual é uma coisa. Naquele momento... Hoje ele é o melhor jogador do Brasil. Eu sou um ex-corneteiro do Pedro Rocha. Como está gravado, eu fiz isso aqui, né? Neste programa por duas ocasiões, eu não posso negar. Agora, do Luan eu sempre defendi. Agora, tu tem que fazer o que fez a torcida do Internacional para o Gabiru. Me perdoa. Perdoa, Gabiru. Mas veja bem, nas vezes que eu falei sobre o caso do Pedro Rocha, que eu dizia... Vai ter que dançar a dança do Arrocha. É. Pedro Rocha. Eu vou com a Rocha, me perdoa, Pedro Rocha. Me perdoa. PR 32, como diz o pessoal do Grêmio lá. Mas é o seguinte, o que eu dizia era que o Everton estava apresentando, estava entregando o melhor resultado. Estava fazendo aquilo mais esperado. O Everton é muito bom. É muito bom, exatamente. Não estava completamente equivocado. É uma pena que não tem lugar para todo mundo, mas é isso, tem que botar 11 em campo, 10 na linha no gol. E na época, o Pedro Rocha não estava tão bem. O Pedro Rocha, do jogo de ida do Atlético Paranaense, o 4x0, o jogo contra o Godoy Cruz para cá, tirando ali um periodozinho que ele ficou um ou dois jogos fora. Dois jogos fora. Dois jogos fora. Ele teve extraordinárias atuações. Dois jogos fora nos quais se sentiu a falta do Pedro Rocha. Exatamente, né? Ele foi determinante para a goleada de 4x0, né? Ele foi decisivo lá no jogo contra o Godoy Cruz e anteontem contra o São Paulo. Bom, não preciso nem falar, né? Todo mundo viu o gol que ele fez, né? E fora o gol também, a atuação, enfim. Então, ele agora está credenciado e eu não quero mais o Pedro Rocha no banco. Agora, reformei a minha opinião. Acho que ele tem que continuar no time por uma questão de bom senso porque eu quero que o Grêmio seja campeão, né? Mas está jogando uma monstruosidade. Não tem sentido, né? De novo, jogou bem, fez um gol bonito, né? Um gol de quem sabe fazer gol. Aliás, ele é o rei do desperdício, né? E agora ele está com um aproveitamento muito bom. Melhorou, claro. inclusive nesse fundamento que, na minha opinião, aquilo que era o fundamento da minha corneta, é muito mais importante, né? Fazer o gol ou dar assistência porque ele tem feito que ele já tem um número de bom de assistências também, né? Que resultaram em gols. E isso é muito mais importante na vida do atacante do que, ah, vai bloquear a passagem do lateral. É que só falando em tese... Não pode virar fiscal de lateral, né? Em tese, o jogador que perde gol ele é muito mais importante do que o jogador que não perde gol nunca porque não cria nunca. Se ele está perdendo, porque ele está criando. Ele está criando. Está criando. Está produzindo. Ele está aparecendo ali para errar o gol. Falando em tese, não falei nem especificamente do Pedro Rocha, mas ao longo da história teve diversos jogadores que tiveram fase de perder muitos gols, né? Mas, daqui a pouquinho o jogador entra num ritmo, começa a... Tem que treinar, né? Tem que se dedicar. Finalização é treino. O próprio Neymar é um que aumentou o grau de finalização dele muito ao longo da carreira. É, evolui. O jogador evolui. Vou fazer um intervalo comercial e depois quero fazer uma brincadeirinha aqui de quem vocês acham que passa. Por enquanto, está indo a pênaltis, Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, né? E o Botafogo está ganhando por 1 a 0. São dois times parecidos. O Botafogo é bem treinado e o Atlético tem recursos técnicos, mas colocou um técnico parecido com o Roger, não tem... O Fred tem campo? Pois é. Aí já é uma informação importantíssima para dar o palpite. Vamos dar uma olhadinha nessa escalação agora no intervalo e vamos dar uma calibrada. Flamengo ganhou a primeira do Santos 2 a 0. Será que vira? Eu acho que o Flamengo já passou. O Grêmio já passou pelo Atlético Paranaense. E o Palmeiras com o Cruzeiro é o mais difícil prognóstico, acho. Porque a única vantagem que o Cruzeiro tem é de jogar em casa e ter feito três gols fora, o que é bastante. E ter o 0 a 0, 1 a 1 e o 2 a 2. E o 2 a 2. Então, ele fez três gols fora e adquiriu uma boa vantagem. No entanto, o Palmeiras tem mais elenco embora não tenha entrosamento e o Cruzeiro é treinado pelo mesmo técnico desde faz um ano. Faz um ano. Em campo, no Atlético Mineiro, os atacantes são Luan e Robinho. O Fred está fora. Mas não está... Não, não. Não está jogando. Daqui a pouco eu analiso o banco. Tem que descobrir o banco. A primeira informação solicitada foi se estava ou não jogando. Luan. Luan e Robinho com o ataque. Estranho. O Fred está machucado. O Fernandinho está me acudindo aqui. Eu vou buscar o banco agora. Indo com a pênalti são dois bons goleiros também, né? É. Ele se lesionou no Brasileiro. Está certo. Agora me lembrei. É, vamos dar uma calibrada. Já voltamos. A Tielo pagou o chope ou não pagou o chope? O Maurício estava cornetiano no intervalo. Eu estava cornetiano. Está bom. Está tudo bem em casa com o Pedro Luiz Carlos Reck. É. A informação que eu tenho enquanto jornalista é que ele pediu a conta para o Everton Cury para fazer o depósito. Você viu a resposta do Felipe Becker? Fecharam todas as contas. Os caras estão tudo mal. Ninguém mais tem conta em banco. O Mati, ele é bom pagador, hein? Eu boto fé que se ele não pagou ele vai pagar. Ontem nós estávamos comunicando aqui que tem a comemoração lá do Novo Hamburgo e tal. E o Everton Cury vai jantar com o Felipe Becker e aí cobraram o chope. O Everton Cury cobrou o chope. Capaz que não, né? E o Felipe Becker é conselheiro do Internacional. Mas são amigos do Vale dos Sinos ali. E o DNA, hein? Eduardo Lima Silva. A ponte marcou o segundo. Ponte 2, só o de América 1 vai confirmando a classificação na Sul-Americana. Quer dizer, é uma ponte para a próxima fase. Exatamente. É. Meu Deus. Está bravo. Acho que é o julgamento do Inter. Já vou perguntar sobre o DNA e já vamos para os palpites também. O Fred confirma que está lesionado. Rafael Moura está no banco. Rafael Moura. É a esperança do Galo. É, mas ele faz gols. Julgamento do Inter pela confusão de torcedores na partida contra o Criciúma vai acontecer na sexta-feira no STJD. A pena do Inter pode valiar de multa de R$ 100 até R$ 100 mil e até perda de 10 mandos de campo. Claro, 10 é a pena máxima. O Internacional, ele só é reincidente, mas não em julgamento. Ele é reincidente no episódio. Então, o Internacional pode se safar com multa, mas eu não acredito. Acho que o Inter perde de 1 a 2 mandos de campo. Tomara que não, mas eu acho que perde. No CBJD, se coloca o seguinte aí, é o trecho que talvez abra margem para se pensar se cabe ou não perda de mando neste caso. Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento esportivo, cabe a pena em jogos. Em jogos. Mas prejuízo ao evento não teve, a gravidade é que os auditores vão analisar. É que daí talvez entre, estou falando aqui com base nas coisas que eu vi pela imprensa, é que teve um dos jogos que teve lá um episódio atrás de uma das goleiras lá de arremesso de cadeira, enfim, não teve? O que acontece, esse julgamento só está acontecendo nem por provas de vídeo, é porque o árbitro acrescentou na súmula, ele havia remetido a súmula e aí foi informado pelo delegado que aconteceu uma confusão relatada pela polícia militar e ele fez um adendo à súmula. Como consta em súmula, é específico deste jogo. Nenhum outro caso está sendo julgado. É inter-ecreciúma porque está na súmula. É essa saber o que o procurador vai solicitar, se vai querer imagens e tudo mais. Marcelo Cirino está mesmo indo embora do Internacional, vai para o Al Nasser dos Emirados Árabes e o negócio deve ser concretizado até o final de semana. Deve ser oficializado, porque parece que concretizado já está. Foi mais tempo tentando contratar do que ele com a camisa do Inter. Colorado estaria interessado na contratação do volante William Farias. Como o Inter contrata volante, é um negócio impressionante. Tem mais volante no Inter do que na loteria esportiva. O jogador pertence ao Vitória da Bahia. Marcelo Oliveira deve ganhar chance em virtude da preservação do Cortes no time do Grêmio. O provável é que o Grêmio poupe o Maicon, o Jeromel, o Edilson e mais o Cortes. Provável. E aí, a equipe, em princípio, Groi, Leonardo, esse que veio lá do Boa, foi do Boa, Bressan, Kahneman e Marcelo Oliveira, que seria o capitão no caso, é um dos líderes do grupo, mesmo não sendo titular. É Maicon, Douglas, ele, Jeromel, são os líderes do grupo. E o Groi. E o Groi. Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho, Pedro Rocha e Luan na frente. Atlético Paranaense também deve preservar jogadores, está jogando a toalha no confronto diante do Tricolor amanhã. Atacante João Pedro da Silva Rocha, olha só que triste, né? 21 anos, morreu durante treino em Campo Mourão, no Paraná. O atleta sofreu um infarto fulminante dois minutos depois de entrar em Campo. João é de Porto Alegre e estava realizando testes para integrar a equipe. Pô, o troço, dói, né? Coisa triste, né? E o Max do Botafogo confirmando, não resistiu, teve morte cerebral depois de ter escapado de um assalto, ter sofrido um acidente, tudo eu já falei há pouco. E só acrescentando nesse noticiário geral, o STJD negou os embargos do Curitiba para revisar a pena do Kleber que está mantida em 15 jogos. Essa história do Curitiba era muito louca, né? Que o Curitiba por 30 mil não quis renegociar por dinheiro. Uma multa? É, cara. Existia um dispositivo que poderia transformar parte da pena em multa. Eu não acredito nisso. E os caras esqueceram de pagar o boleto. Não, a pena é que o Curitiba... Não, não quis nada. O STJD ofereceu 230 mil reais e oito jogos de suspensão, salvo engano. O Curitiba queria pagar 200 mil, ou seja, 30 mil a menos e seis jogos. Aí como houve essa divergência, o Curitiba não aceitou a proposta da Procuradoria e do Tribunal. Voltou tudo a destacar. Voltou tudo. Eu só consigo elaborar uma hipótese. O Curitiba e sua comissão técnico, sua direção de futebol queriam mesmo que o Kleber ficasse 15 jogos fora. Não, não. Não, essa hipótese eu não acredito. Está incomodando, deve estar incomodando o vestiário, né? Não pode, não tem explicação um negócio desse. É, ou daqui a pouco, a converter a pena ou parte dela em cestas básicas, como acontece normalmente da virada de um campeonato brasileiro para o outro. Mas é possível ainda legalmente realizar isso. Daqui a pouco eles não quiseram aceitar aquela conversão porque entendem que podem conseguir uma melhora na frente. Mas se eu falar do DNA, vamos para os nossos palpites aqui, furados. Vamos lá. Atlético Mineiro e Botafogo. Eduardo? Botafogo. Botafogo. Maurício, Alexandre? Botafogo. Botafogo. Botafogo nos pênaltis. Eu acho que vai dar gato. Só para ser o do conto. Eu acho que vai dar gato. Gol do Robinho. Pedalo. Será? Olha aqui. Bom, o Grêmio não pega ninguém até aqui. O Grêmio pega o vencedor de Cruzeiro e Palmeiras. Então não tem nada a ver com o Grêmio e coisas. O Grêmio só vai pegar esses times na final. Ou o Botafogo, ou o Atlético Mineiro, ou o Flamengo, ou o Santos. Exato. Vamos lá. Flamengo, que ganhou de 2 a 0 a primeira, com o Santos decidido na Vila. Eduardo? Acho que o Flamengo passa. Flamengo. Flamengo pela vantagem que fez, né? Flamengo passou. Flamengo. Agora vai dar unanimidade. Unânimo. Não, agora é o que eu acho mesmo. Agora tu quer que eu diga o que tu acha? Não. o gol do Flamengo resolve. Maurício, vou começar por ti agora. Vamos lá. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro passa. Cruzeiro passa. Alexandre? Cruzeiro. Eduardo? Eu, Palmeiras. Eu acho que vai Cruzeiro. Acho que vai Cruzeiro. Não sei, eu vejo o Palmeiras quase fazendo e o Cruzeiro matando no final. A questão dos pênaltis que eu falei no jogo do Botafogo já não cabe mais. Roger, de cabeça, Botafogo 2x0. Confirmando o nosso palpite. O nosso radar está bem. É, mas se for 2x1, vocês já vão pro saco. O Atlético segue precisando de um gol. Segue precisando de um gol e o Rafael Moura segue no banco. Então vamos manter as barbas de molho. Vamos ver. É, é. 2x0. Agora acho que... Pô, não podia ter informado esse gol um pouco antes? Pois é. Aí eu não falaria do pênalti também, né? Porque agora já não pode mais. Está bem, está bem. Bom, vamos lá. Atlético Paranaense e Grêmio. Alexandre. Deixa eu pensar. Não, não precisa. Grêmio, né? Eduardo. Por dever cívico, Atlético Paranaense. Está brigando com um canivete contra um exército, mas está... Mas segue firme. Está de vir contra a Golias. É uma ovelha no meio de uma batinha de cães. É, exato. Nem o Petralha acredita no Atlético. O Grêmio vai... Periga ganhar de novo, mas eu tenho certeza absoluta que qualquer time que botar em campo, já tinha dito isso antes, o Grêmio vai passar 3x1, então. Deu o Grêmio. Porque não tem mobilização do Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense está desfocado. Nem quer. O ingresso é 100 reais. Está na zona do rebaixamento, praticamente. É, daqui a pouco está mais... Aqui, estou com a classificação. Está mais preocupado em preservar os jogadores do que o próprio Grêmio, né? Porque está enxergando ali e é uma chance muito pequena, muito diminuta de ter sucesso. Está com pontuação de rebaixado. É, está se escapando ali na... Nos critérios. No último risco, né? Menos 8x-8. Gols pró. É o décimo sexto, né? O Atlético tem 14 e o Havaí tem 10. Ele perde no número de vitórias. Não, para um pouquinho. Deixa eu ver. Olha aí. Havaí... Agora, eu quero ver aqui. Eu quero ver por que que o Atlético é atrás do Havaí. Eu quero entender aqui. Ele tem uma vitória a mais. Atlético tem 4 vitórias. Havaí tem 4 vitórias. Então, é o saldo de gols. Não. Saldo é menos 8x-8x-8. Então, é gols marcados. É o cartão amarilho. Não. Gols marcados, o Atlético tem mais. Quem escreveu a tabela para a nossa tabela do Atlético? Não. Se o Atlético marcou mais gols, esse é o critério. Gols marcados. Gols marcados. Ah, não. Mas está certo? Claro. Gols marcados. Porque marcou os gols em casa, né? Claro. É que eu estou querendo botar o Atlético na sua. Tu quer rebaixar o Atlético? Não, não, não. Não, o Atlético... Claro. É no número de gols marcados. Pronto. Eu estou olhando e discutindo. Tu não gosta muito do Petralha? Não, não. O Petralha já se afastou do Atlético, provavelmente, por problemas de saúde. Não foram divulgados os motivos. Se afastou, pediu licença até o final do ano. Tu ainda quer botar o Atlético na zona de rebaixamento? Não, não. Tem 14 contra 10 aí o motivo, claro. Quem está perto da zona de rebaixamento e está fora, está a perigo, porque, na minha opinião, o São Paulo vai dar uma respirada. Porque já dá para enxergar ali que agora o São Paulo tem treinador, deu uma recheada, o Hernandes voltou. O Hernandes, eu acho um bom jogador, tem um ponto a menos só no São Paulo. O São Paulo tomou um atraso também, o São Paulo estava muito desorganizado, né? É, olha aqui, então é isto, né? Já falei do noticiário geral e depois do intervalo vamos falar do DNA e do multicampeão. como é que vocês conduzem essa situação? O internacional tem muitos movimentos, o Grêmio também. E como é que dá para contribuir as direções, ouvem os movimentos, como é que é? Já voltamos. Muito bem, olha aqui, ó, Rec, que veneno tu tens na língua, pobre Inter, sal grosso neles, João Batista de Oliveira Pimentel de Esteio, né? Eu aviso quando é perigo, pesado demais, eu já aviso antes. Olá, Rec, o problema do Inter não é de agora, tem que tirar essa turma, Carvalho, Pifro e outros de lá. Os mesmos têm grupos de movimentos que quando tem eleições para presidentes, conselheiros, que são muitos, votam nos candidatos deles. Queremos a cláusula de barreira zero, o sócio vota errado, Marcelo Vargas do Partenol. Empresa Gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais central de imóveis rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, acorda da Venceslau de Cobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381, 385, 2 a 0, Botafogo, no Atlético Mineiro. Intervalo, logo mais, tem Cruzeiro contra Palmeiras, Santos contra Flamengo. O Flamengo pode perder de 3 a 1, o Cruzeiro pode empatar em 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, e aí ambos ficariam com a vaga mesmo não vencendo seus jogos. Películas automotivas de segurança são películas de maior espessura e com adesivo especial. Protegem seu veículo contra furtos e estilhaçamentos por vandalismo. Transforma o vidro do seu carro em vidro de segurança. Disponíveis nas cores fumê e transparente. Aumente a resistência mecânica do seu vidro. Claro que eu estou falando da InsulFilm. Pague em 4x. Ligue e agende a sua instalação. 3021-2323 ou WhatsApp 9969-2190. Fale com a Natália Rua Hoffman 519 das 8h30 da manhã às 6h da tarde de segunda a sexta. Becker e Fiche alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Zago radiadores mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para a linha leve e pesada. Farrapos esquina Hoffman. Farrapos 1295. Telefone 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar passe na Zago Radiadores. Zago radiadores.com.br Cachorro quente do R. Está aí a pedida para assistir os jogos de 15 para as 10. O original em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962 conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável e imbatível molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R. O mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado das 18 às 23 horas. De agora até às 11 da noite. 3224-8000. Vai ligando! Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras. Maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151. JRChurrasqueiras.com.br Você já conhece o Mirantes do Parque? Sábado tem plantão. O lançamento da Nexa aqui em Canoas que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Sábado você vai dar a sua oferta. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir sempre o melhor negócio. agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Next Group a certeza do melhor negócio e chegando lá na liberdade 721 você ganha um espumante importado e é por minha conta. E o DNA Colorado? Eduardo Lima Marcelos que é o nosso vice de administração temos o Eduardo Lacher que é o nosso vice de planejamento estratégico do clube e nós temos o Paulo Corazza que é o vice-presidente de finanças do clube. E eu brinco que nós somos como se fosse existe o prefeito Tatu nós somos os vice-presidentes Tatus que são aqueles que estão cuidando do saneamento. Por exemplo, o prefeito Tatu é aquele que cuida da monta e rede de esgoto cuida do saneamento básico do clube. Aquela infraestrutura Aquela coisa que não aparece Aquela coisa que não aparece E eu digo que nós somos lá as vice-presidentes da Tatu que estão cuidando do saneamento financeiro saneamento administrativo planejando o clube para o seu futuro e quando a gente chega assim tu fez aquela brincadeira botou o salário em dia e tal isso também faz parte de todo esse processo que hoje permite que o Internacional tenha todas as suas obrigações em dia com os jogadores. Muito bem. É que o Sacha vai ou não sair perduto do Jefferson Machado de Gravataí não vai segundo Roberto Melo pós-jogo fica no Inter pelo menos até dezembro. Alguma notícia de última hora aí? Os jogos da Sul-Americana já estão no segundo tempo Ponte Preta está classificando o Fluminense já está classificando Bom Alexandre Maier conselheiro do Grêmio do Movimento Multicampeão o que vocês têm feito em prol do clube e o que dá para fazer em prol do clube vocês são sempre recebidos pelo presidente mandam ideias participam de comissões o Grêmio tem várias Sim o Grêmio organiza a participação dos grupos políticos tanto no seu corpo de dirigentes normal como qualquer clube mas também no interior do Conselho Liberativo no caso do Conselho do Grêmio existem comissões temáticas o Grêmio Multicampeão participa de todas as comissões temáticas do Conselho Liberativo nós temos lá um representante fazendo uma participação eu por casualidade sou membro da comissão de futebol tem lá um Denis Abrão também está lá Denis Abrão está na comissão enfim a Roberta Aquino o Antônio Carlos Maineri tem todo o Deco né o Aquino deixa alguém falar na comissão tem o Denis Abrão tem o Jacaré ali não ali a turma é boa o Maineri também está na comissão enfim é uma turma pesa-pesa estou aprendendo bastante lá com aquelas raposas velhas lá eles dão um gasteiro e encobram mas é um aprendizado positivo também porque aí junta um pouco a experiência com novas lideranças que o clube também vai produzindo nesse processo que ainda é muito recente de democratização do clube o multicampeão é um movimento relativamente novo um movimento que vem de 2012 para cá militando no clube a gente tem dedicado mais a participação e a presença nas comissões também no fórum de debates que é um espaço mais amplo no interior do conselho e sempre acompanhando as questões do clube enfim acompanhando vamos dizer assim a presença também do movimento de forma organizada em algumas regiões do interior do estado enfim fora do Rio Grande do Sul inclusive que a gente tem pessoas ligadas a consulados enfim lideranças que participam do nosso movimento também um movimento que não é que não participa da situação mas que não é também declarado um movimento orgânico de oposição um movimento que tem autonomia em relação a essa polaridade e acima de tudo sobretudo um movimento em defesa do grêmio e das coisas do clube de interesse do clube quando precisa levar uma opinião mais crítica a gente leva e faz isso a público a gente já fez isso várias vezes e quando precisa de um apoio também de coisas que estão na agenda ou da direção do conselho também se faz sempre priorizando aquilo que é do interesse do futuro do grêmio que é por isso que a gente busca fazer essa presença dentro do clube essa é a nossa missão lá muito bem o Emerson Souza no Facebook está dizendo que o Sheik seria uma boa contratação então conta o Damião esqueça o Sheik já tem o Sasha que joga em uma outra função mas já tem o Nico Lopes tem o Pott que ele é João Anderson os jogadores que o Internacional tentem fazer esses jogarem esses jogarem e eu acho que tem que dar a chance para o João Anderson de vez em quando entrou deu pé quente contra o Luverdez foi até o fim de jogar e veio em uma campanha muito boa no Inter-B o Inter-B o Vinc também eu acho que o Vinc tem que ser colocado como titular da lateral e com altura alguém faz a cobertura quando ele avançar agora ele tem que ser responsável de vez em quando ele viaja também digam isso não, um dado curioso sobre o Roger que marcou o segundo gol do Botafogo em 18 jogos dele contra o Atlético Mineiro marcou 11 gols amanhã a uma da tarde tem o preliminar a imagem do futebol do futebol do futebol do futebol do futebol do futebol do futebol